Tá sujo que eu tava no rio Os rodão, aro 15 Novo Dianteiro Vou ligar aqui agora Porta aberta Tá cortando E é todo Som Já liga aqui Baixa aqui Vou ligar ele, viu Ó, você nem É tão calado Tão silencioso Que não dá nem pra ver as varas de motor direito Ó os bridos Tá vendo? Tudo Ó o novo As marchas Segunda Terceira Quarta Quinta Ré Aí a câmera de ré Já acendeu ali Muito bom o carro J Jc J3 2000 E 13 Carro novo Estorpado por dentro Os manuals do carro Tá tudo aqui Tudo aqui Né O carro tá em dia É Do outro Lá atrás Tá novo Tudo novo Tá vendo aí Tá sujo, né? Tá na roça Aqui é cheio de poeira Aqui é cheio de poeira Dðr T No